É medley porra, é o site, é o site, é o site Dei um presente pra ela, porque ela tá merecendo Cordãozinho de sete fio, porque ele tá no momento Agora tu tá na moda, que é minha prioridade A propósito, tu tá muito estilosa aqui essa dash Brota, brota na Marcona, é a putaria de verdade Brota lá no Tuz, é a putaria de verdade Terror do baile, terror do baile Hoje o DJ site vai tirar tua vigidade, porra Terror do baile, terror do baile Hoje o DJ site vai tirar tua vigidade, porra Terror do baile, terror do baile Toda na Marcona, é a putaria de verdade Tô comendo, ela é amiga dela Ela não sabe de porra nenhuma Já te falei, bandido, não namora Engole essa porra, sua filha da porra Tô comendo, ela é amiga dela Ela não sabe de porra nenhuma Já te falei, bandido, não namora Caralho, caralho Tô comendo, ela é amiga dela Ela não sabe de porra nenhuma Já te falei, bandido, não namora Engole essa porra, sua filha da porra Ai, deslizando ou contraindo na pontinha do fuzil Da lancinha MD que essa joxota fica mil Patricinha vem patrita e se deslumbra no fuzil Ai, puta que pariu, ai, puta que pariu Prende e solta a pepequinha, dona dela contraiu Ai, puta que pariu, ai, puta que pariu Prende e solta a pepequinha, dona dela contraiu Ai, puta que pariu, ai, puta que pariu Prende e solta a pepequinha, dona dela contraiu Shortinho socado, barquinha em dia Brota pra putaria, brota pra putaria, cara Brota pra putaria, brota pra putaria Xala tu e tua amiguinha, xala tu e tua amiguinha Brota pra putaria, brota pra putaria Brota pra putaria, brota pra putaria, brota pra putaria Elas querem o site Marconnex, Marcon, Marcon, Marconnex É medley, porra Isso e solo, e solo, lança É o site Isso e solo, e solo, lança Isso e solo, lança Isso aí é mais uma exclusividade de Jay Sat, tá? Não adianta e não tem como, hein? Tá ruim de caralho, meu mano, Jay Sat, hein? Caralho Não adianta e não tem como, né?